Olá, tudo bem? Você sabia que o seu aparelho condicionador de ar Comeco possui uma função extremamente útil no dia a dia? Mas que eu percebo que muita gente não faz uso desse benefício apenas por não saberem como fazer essa programação. Se esse também é o seu problema, fica comigo que a gente vai tirar essa dúvida agora! Eu sou o Vanil Galvão e nesse vídeo nós vamos aprender como configurar o Timer On e o Timer Off. Que é uma programação que permite que seu aparelho ligue e desligue automaticamente em qualquer horário que você quiser. E vamos fazer isso de um jeito simples, apenas através do controle remoto. Aqui olha, antes da gente fazer a configuração do Timer, precisamos ajustar as horas no relógio do controle remoto. Porque é com base nessas horas que vai sair a programação para ligamento e desligamento automático. Que a gente vai fazer através da tecla Timer. Para a gente acessar o menu do relógio, basta pressionar por 5 segundos a tecla Clock, que significa relógio. E a gente já entra no menu e você repara que ele já vai estar piscando para a gente alterar as horas, tá vendo? Agora são 13h44. 13h44, vamos lá. Olha lá, 13h44. Basta aguardar um pouquinho e ele vai registrar automaticamente aqui a hora do relógio, tá vendo? Já ajustamos o relógio. Agora vamos para a programação do Timer. Quando eu pressionar a tecla Timer uma vez, aqui vai aparecer o nome ON e um numeral piscando. Já é o ajuste para o horário que você quer que esse aparelho ligue. Olha lá. Tá vendo? Eu quero que esse aparelho ligue. Tá marcando 15h50. 17h30. Olha lá. Essa é a programação para ligamento automático. Aguarda um minutinho e ele registra automaticamente. E a programação já está lá. Um ligamento automático às 17h30. Agora vamos para o Timer OFF, que é uma programação para desligamento automático. Como que vai ser? Vou pressionar uma vez a tecla Timer e vou estar no menu do Timer ON. Pressiono novamente e eu vou para o menu do Timer OFF. Quer ver? E aí é só ajustar o mais e menos da temperatura. Olha lá. Uma vez Timer ON. Duas vezes Timer OFF. E eu quero que esse aparelho desligue. Vamos colocar aqui 5h. E aí já está programado aqui um Timer ON, que é um ligamento automático às 17h30. E o Timer OFF, que é um desligamento automático às 5h. Fiz uso da programação. Foi muito útil. Só que eu não quero mais. Vem aqui na tecla Cancel e você cancela a programação do Timer. Mas repare que a hora continua ajustada. E atenção. Link para a compra desse controle remoto aqui embaixo na descrição. Confere lá. Porque além do precinho campeão, você ainda tem a garantia de indicação aqui do canal Controle do Frio. E se chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Que eu, Vânio Galvão, conto muito com o seu apoio.